Por mais de muitos anos, é melhor reconhecermos o trabalho que é feito pelo jogador Renildo Mandava. Jogador este que tem 29 anos de idade, o sábicano que joga no Atlético de Madrid. E aí, como é que é pessoal do YouTube? Aqui é o equilíbrio da GMC The Most Intents. Aqui é o nosso stage. Então estaremos neste vídeo a retratar acerca de Renildo Mandava. O que aconteceu no jogo passado contra Real Madrid. Então pessoal, fique neste vídeo a não esquecer, curta, inscreva-se e todo aquele sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que é aqui a lugar no seu canal do momento da Top Song Fresh. Então, vamos! Pessoal, falar de Renildo Mandava é de falar de um atleta moçambicano que está a fazer muito sucesso na Espanha. Jogou no Lille e depois fez a transferência de 4 milhões de euros para Atlético de Madrid. Neste momento, posso dizer que é um jogador bem pago em Moçambique. Não é que posso dizer que é isso, porque é para Moçambique que não temos um jogador com essa transferência de valor de 4 milhões. Então, no jogo passado, Atlético de Madrid contra o Real Madrid, aconteceu um desastre que, infelizmente, pode deixar Renildo Mandava a participar nos jogos de Atlético, talvez, em 2024. É muito triste, além apenas dos amadores de futebol, assim como dos torcedores de Renildo Mandava a eventos aqui em Moçambique, mas também o presidente da República, Felipe Jacinto Núcio, sentiu-se chocado através dessas seguintes palavras. Reconhecimento da lesão que sofreu durante a partida de futebol entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Esta notícia deixou-nos, a todos nós moçambicanos, amando o desporto, o rei de futebol, tristes porque, por algum tempo, não veremos a evoluir em palcos mundiais de futebol profissional. O nosso compatriota que, dia e noite, carrega consigo o peso de representar a nossa nação. Neste momento delicado da carreira de Renildo Mandava, o presidente da República confortou o atleta com uma mensagem de coragem e de uma rápida recuperação. Alguramos que toda a equipa médica que cuida de si tenha a sabedoria necessária e faça o máximo que puder para garantir que, tão cedo quanto possível, regresse aos campos para mostrar o seu talento de bem jogar a bola. Rápidas melhoras, Renildo Mandava. Então, pessoal, assim como nós escutamos, não é? E vimos essas palavras do presidente da República de Moçambique, assim como também o próprio Renildo Mandava comentou na sua página oficial de Facebook, quer dizer, dando mais força a ele próprio e também a deixar conhecer aos seus fãs que ele ainda está bem e os tratamentos estão ocorrendo de uma melhor forma. Então, o que acharam deste vídeo, a não esquecer, curta, inscreva-se e comente em baixo deste vídeo, se gostaram deste vídeo e também deixem o seu like, porque isso fortifica bastante para o nosso canal da Top Sony First. Eu vou te ajudar com o próximo vídeo. Fui!